Tem muitas coisas que tornam a minha vida mais prática, mas nesse vídeo eu separei para você 10 delas que incluem produtos, hábitos, dicas. Confira agora esse top 10. O primeiro item que eu acho que oferece muita praticidade no meu dia a dia é esse suporte elevado para aclimatizador que eu fiz com madeira Pinus. Quando eu comprei esse aparelho, a única coisa que me incomodava era o tamanho dele. Por ser muito baixo, dificultava para o ar chegar na gente, mesmo movendo as paletas horizontais. Então eu acabei fazendo esse suporte aí e foi super fácil. Eu não vou deixar o passo a passo detalhado aqui nesse vídeo porque o tema do vídeo não é especificamente sobre esse suporte, tá? Então senão ficaria muito longo. Então se você gostou da ideia, pode conferir todo o passo a passo detalhado de como eu fiz no meu blog e o link tá aqui na descrição do vídeo. Um hábito que torna a minha vida mais prática é não usar pregadores na hora de estender roupas. E isso só funciona quando o seu varal está em um lugar que não tenha ventos fortes, né? Capazes de derrubar suas roupas. Como aqui não tem vento forte, essa ideia dá super certo. Eu estendo as roupas assim e é mais rápido tanto para colocar as roupas quanto para tirar. E aquelas roupas que costumam marcar muito, para evitar também que fiquem muito amassadas, eu uso cabides. É uma outra dica que serve para quem não gosta de passar ferro nas roupas. E aí você já elimina essa atividade, né? O que torna tudo mais prático. Um produto que facilita a nossa vida e ainda ajuda a economizar energia é o filtro de linha. Foi até uma recomendação de uma seguidora aqui do canal. Eu aderi à ideia e eu coloquei esse filtro para ligar a TV e os receptores e também outros aparelhos ligados a ela. E aí na hora em que eu não estou usando a TV, eu desligo os aparelhos todos e desligo também o filtro de linha com apenas um clique, super rápido, sem precisar ficar tirando vários plugs da tomada. E isso com certeza, além de ser mais prático, é mais seguro. Gente, já falei sobre a Airfryer diversas vezes aqui no canal, em diversos contextos. E nesse que eu falo de praticidades, é claro que ela também não poderia ficar de fora, né? Inclusive, tem vídeo detalhado sobre essa Airfryer minha aqui no canal. O link tá aqui no card pra você conferir. Eu gosto muito da Airfryer porque o sobrenome dela é Praticidade, né gente? Ela prepara o alimento pra você e te permite realizar outras atividades enquanto o alimento tá sendo assado. Ela é super versátil, dá pra fazer inúmeras receitas com ela. Não consome muita energia. Enfim, gente, ela é meu xadó. Uma coisa que eu tenho feito e eu tenho gostado bastante é jogar água quente nas louças sujas antes de começar a lavagem com detergente. Porque a ação da água quente ajuda na remoção de gordura, também na eliminação de bactérias, ajuda a economizar mais água e detergente, né? Porque após a ação da água quente, as gorduras e sujeiras ficam mais fáceis de sair. Então, consequentemente, eu gasto menos detergente e água. Eu jogo assim por cima e deixo ficar numa temperatura que dê pra tocar depois, rapidinho. Gente, essa ideia oferece mais praticidade e torna a lavagem mais rápida. Falar de praticidade e não falar de mope é um erro, né? Pelo menos pra mim. Eu sempre usei mope. Faz anos que eu não uso pano de chão e rodo. O mope oferece muita facilidade, além de ser mais confortável. E como eu sei que vocês vão querer saber que mope é esse aí que aparece no vídeo, Eu comprei há alguns meses, ele é 3 em 1. E observe que a cestinha dele pra torção do pano, ela é separada e ela pode até, inclusive, ser removida facilmente. E ele vem também com mais duas funções. Com essa aí, dá pra limpar a parede, azulejo, teto. É tipo um paninho de microfibra. E com esse aqui, que é uma escovinha, dá pra limpar o chão, escovar o chão. Eu uso muito pra lavar o chão do banheiro. Eu gosto porque dá pra escovar bem o chão, sem precisar abaixar. E por isso, também eu acho muito prático. E tudo isso aí, é bem fácil de tirar e colocar. E se você quiser uma resenha detalhada desse mope, com fotos e todos os detalhes, Você pode conferir no meu blog, o link tá aqui na descrição do vídeo. Outro produto que tá na minha lista de praticidade é essa raquete aí pra matar mosquitos. Gente, nesse período de inverno, costumam aparecer muitos mosquitos, principalmente muriçocas, né? E a gente deve tomar cuidado por conta da dengue, zika, chikungunya, enfim. Então, além de usar repelente sempre na pele, né? Com essa raquete dá pra se livrar de muitos mosquitos facilmente. Ela é recarregável e é muito fácil de usar, bem prática. Eu não sou adepta ao repelente eletrônico, aquele que coloca na tomada, né? Principalmente porque eu tenho bebê em casa e não pode. Então, a raquete aqui tem sido muito útil e é bem prática. O aspirador vertical é muito prático e torna a limpeza da casa bem mais rápida e eficiente também. Ele tira a sujeira que a vassoura comum não é capaz de tirar. E eu uso esse aí da Mideia. Já tem resenha dele aqui no canal, inclusive. Ele é sem fio, né? O que torna ele ainda mais prático. E também é meu xador, gente. Me conta aqui nos comentários se algum desses produtos ou alguns desses produtos você também usa, acha práticos. E se você gostou desse tipo de vídeo, desse conteúdo, comenta aqui embaixo que eu posso trazer mais itens, mais um top 10 com outros produtos práticos do meu dia a dia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, essa mãozinha que fica abaixo do vídeo. Se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve pra não perder nenhuma atualização. E lembra de ativar o sininho. Lembrando que eu tô lá no Instagram também, minha página é blogbrunaleal. Tô sempre postando coisas lá do meu dia a dia, outros conteúdos extras que você não vê aqui no canal. Então é isso. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo.